Olá, eu sou o Flung e hoje iremos jogar My Name of Isaac Afterbirth Plus E hoje, hoje é o dia do grid, hein? Gridier, gridier E vamos fazer o seguinte, que os teus desdorrando a nossa favoreção Hoje vamos ler, hoje vamos ler, hoje vamos ler Keeper? Caramba, de novo de Keeper! De novo de Keeper! Você de novo! Ai, experimental treatment, eu ganhei de best, ganhei de best, legal Legal mesmo, ganhei DPS O problema... Ah, cara, eu vou resolver isso daqui Keeper, 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 Keeper Cara, vai dar... Vai dar estinceio pra mim, né? Ô, desgraça Vai dar estinceio pra mim, né? Vai, eu sou safado Vai dar estinceio pra mim, né? Hum, não deu estinceio, mas olha o tantinho de dinheiro Olha o tantinho de dinheiro Perfeito, eu vou comprar aqui a chave Chaves, chaves, chaves Vamos lá, vamos pra cá, vamos sim Sister Meg, cara! Sister Meg! Uh, quem tem merdinha? Nossa, velho, mais dinheiro, ótimo! Caramba, essa moedinha é legal pra caramba, hein, bichão? Essa moedinha é muito boa, rapaz Opa! Cara, continua gerando dinheiro, hein? Olha o Ciclope, cuidado com o Ciclope Opa! Tá dando dinheiro, hein? Uh, não apanha não Apanha não, senão eu perco o dinheiro, rapaz Apanha não, senão eu perco o dinheiro, rapaz Ah, tá? Toma, garoto! Opa, cuidado! Nossa, essa wave é complicada Essa wave é complicada Opa! Puta merda, velho Tem um gordão, cara Ah, gordão desgraça Ah, gordão desgraça Morre logo, morre logo Morre! Boa! Uh, caramba, quanto dinheiro eu tô gerando, bichão Quanto dinheiro eu tô gerando, rapaz Tchararara, tcharam Boa! Opa, tá indo, hein? Oh, gordões Ai, gordões desgracinha Oh, gordão desgracinha Uh, vem pra cá, gordão Boa, garoto Caramba, velho, tá complicado essa wave Uh, uh, uh Uh, tá, hoje não Hoje não Hoje não Oh, merda Cara, cuidado pra não morrer, hein Cuidado pra não morrer, rapaz Por favor Isso Cara, tem o... Tem o outro lá Só que é um multiplicador muito negativo de dano, sabe? Eu fico meio assim, caramba, velho Vou pegar o multiplicador É, porque caso você não saiba O Skinny Odd Mushroom Ele aumenta suas cheias pra caramba Só que ele... Só que é claro Ele não vai abaixo do cap Mas o... O seu dano Ele multiplica todo o seu dano por 0.9 E todo o dano que você pegar Ou... E todo o dano que você pegar Ele multiplica por... Além desse 0.9 Ele diminui mais 0.4 de dano 0.04 Não 0.4 de dano Ele diminui ainda mais, cara Então todos os upgrades de dano que eu pegar Vão ser menos expressivos Por causa desse item, sabe? Então eu fico meio assim Caramba, velho Ainda mais que eu já peguei um Tears Up Então... Tipo, eu acho que não compensa Se ele fosse abaixo do cap Compensaria Mas como ele não vai Eu acho que não compensa Pelo menos não pra minha run agora Sabe? Acho que não pra minha run agora Caramba, velho Mega Fera é sacanagem agora, né? Mega Fera é sacanagem, bicho Pronto Oh Não, e essa travada aí, jogo Oh, oh E essa travadinha aí, jogo Pô, tá de sacanagem, hein, bichão Tá de sacatóia Vamos lá Oh Quase Quase mesmo Oh Cara, o cocô vermelho Deu uma... Deu uma... Deu uma ajuda ali pra mim E pela madrugada, bicho Olha só Só quebrando no cocô vermelho Ótimo Hadouken Show Ryuken Ótimo No pacto temos Ai Eu adoraria pegar os dois Eu adoraria pegar os dois, rapaz Eu adoraria pegar os dois Eu adoraria pegar os dois mesmo Caramba, velho Muito dinheiro So much money, meu irmão So much money, meu irmão Aqui não tem nada que eu queira, certo? Bora Próximo Andado Let's go Let's go, porra Bora Bora Agora o próximo andar Que o bagulho é louco E o processo é lento, hein Então let's go Deixa eu só ver uma coisa Ahn É Tem nada que não, rapaz Tem nada que não É, não Porque tá dando umas travadas chatas mesmo E aí, jogo? Screw Aí, ó Se eu tivesse pego o negócio O screw seria... Seria... Não seria nem um pouquinho bom, cara Então, ó Muito bom Cara Cricket funny Cricket funny Cricket funny Mas primeiro Eu vou pegar blue cap Pelo tears Ó Muito bom, hein Agora eu vou pegar Cricket funny Na verdade Eu vou pegar Cricket funny Depois do... Depois que eu fizer esse andar, cara Bora Não, na verdade Mas primeiro Vamos pegar aqui essa chavinha Vamos explodir aqui Ô, tractor beam Eu adoro esse item Eu adoro esse item mesmo Agora eu dou uma... Eu pareço o Bane E minhas lágrimas Elas são super concentradas Eu tô com nove de tears Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pela madrugada, rapaz Pô, agora eu gostei muito, hein, rapaz Olha só Muito bom Caramba, velho Eu sou o Bane aqui Eu sou o Bane Eu tô... Mano Tá dando umas tavadas muito foda, bicho O que que tá acontecendo? Só um minuto Porra Porra, agora vai, hein, cara O que que tava acontecendo? O Steam do... A Steam do nada Começou a atualizar jogo Enquanto eu jogo e gravo Tá de sacanagem mesmo, cara Eu já deshabilitei essa opção Por que que... É... Não, a Steam tá de sacanagem Cara, eu tô muito forte, velho Com essa build do Bane Eu sou o Bane do Batman Eu sou... Você vem aqui na minha cidade Não, ó Eu começo a falar, tipo Poderoso chefão Tudo a ver, né, cara Tudo a ver com o Bane do Batman É, eu vou quebrar a sua coluna É, eu vou dar uma picuda na sua coluna Agora sim Agora pelo menos tem a ver, né Com o filme Agora pelo menos tem a ver com o filme, né, pô Porque, porra Tá Hoje não Hoje não Hoje sim, não Agora Eu vou fazer a jogada do... Do Cricket of the Bane, bicho Vou fazer a jogada do Cricket of the Bane, bicho Nossa, caramba Ai, que coceira em cima da sua sobrancelha, bicho Porra Ai Não pense em coçar Não pense em coçar Coça Coça rapidão Isso Boa Cara, bom que eu gerei bastante dinheiro com essa moeda No Luxe Mandar que eu vou ficar com ela Então, muito bom, hein, cara Muito bom Aí eu vou ficar com o Cricket of the Bane Vou pegar itens pra caramba do Shop Vou... Bizzaze Não prendemos cânico E vai ser muito legal, hein Eu vou pro pacto Na verdade Eu vou pegar a Cricket of the Bane Eu não vou usar logo de cara Por quê? Eu vou comprar a Cricket of the Bane Certo Aí eu vou levar... Eu vou levar comigo Bora Por quê? Porque fazendo desse jeito Se for pacto do capeta Eu posso pelo menos tentar dobrar pra pegar, cara Então pode ser uma ótima jogada Pode ser uma ótima jogada Fazer desse jeito Tá aí, ó, pacto do capeta Pã! Bem inútil Mas pelo menos eu consegui o Denail, né, cara? Pronto Bem inútil Mas pelo menos eu consegui o Denail Que não fez diferença nenhuma na minha run É Foi meio merda essa jogada Eu vou pegar com sete centavos Por quê? Porque você viu que eu consegui Pã, garoto! Pã, garoto! Eu vou pegar pra tirar da rotação Tirar da rotação Aqui eu tenho moeda Provavelmente vai ter carga Ótimo, garoto Ahn... Vamos pegar aqui Pega aqui Pega aqui Isso Agora estoura aqui Que bluski Black candle Só em milk Cara, só em milk não dá, velho Só em milk não dá Eu já tô com a hate of fire muito boa Pra... Pra pegar um só em milk da vida agora Então Eu vou pegar Pã Presente Doc... Doc... Doctor Fieros Doctor Fieros Bicho Três bombas É Epic Fieros Puta Ah, mano Eu... Ah, só esqueci da cartola Velho Porque dá pra você saber Qual que é Pela cartolinha Mano Eu esqueci pela... Eu esqueci da... Mano Eu tava com uma hate of fire Muito boa Bicho Parabéns Você conseguiu se dar dano Ah, mano Agora eu fiquei chateado, cara Span Putz, agora eu fiquei chateado mesmo, cara Porque, porra Seca o pênis Seca o pênis é bom pra falar, hein Bicho Seca o pênis é boa pra falar, bichão Por quê? Porque só... Seca o pênis vai gerar dinheiro pra caramba, cara Mano Putz, mas eu... Ah, cara Eu tô decepcionado comigo mesmo Porque se fosse o das bombas Seria divertido Esse daqui eu não acho muito divertido, não Cara, sabe? Eu sinceramente Eu não acho muito divertido Essa... Esse do... Dr. Fears Do Epic Fears Eu acho que é o menos divertido dele Então, tipo Eu tava com uma hate of fire Mano Eu caguei na run, velho Eu caguei... Eu caguei na run Caguei na run Cadê o meu dinheiro? Foda-se, vai Estoura Oh Tem um void ali, bicho Pena que eu não vou com o poder Ahn... Nope Nada aqui que eu queira Ahn... Nada aqui que eu queira Ahn... Um D4 Vá, cara Vamos reolar Sinceramente Vamos reolar É... Vamos reolar Cara Porque... Se é... Não, eu não sou tão fã Assim do... Dr. Fears Deixa eu ver o que que eu tenho Eu tenho... Ah, cara Eu tenho o Magic Mushroom Eu tenho o Ray Spaw Larga de fresco e pega do meu... Ô, louco Ô, louco Vamos ver o seguinte Pã... Garoto Garotinho Squeezy Peguei squee... Squeezy Vamos lá Pega aqui o dinheiro Faz aqui um dinheiro aí Ia ser legal um centavo a mais, hein, bichão Um centavinho só Pã... Droga Droga, droga, droga Pã... Ô... Esse daqui eu já usei a carga Cara, eu posso reolar de novo, velho Cê tá ligado, né? Cê tá ligado, né, bichão? Pã... Que horrível Cara Eu tenho... Eu tenho triple shot, quad shot, velho Eu tenho... Steven Mano, eu acho que vai ser essa hora que eu vou ficar, velho Ela tá estranha o suficiente Aí eu ainda posso fazer isso daqui É, vou ficar com essa run Apesar que eu não tenho nada o que fazer, né? Ah, esse daqui Eu posso tentar dobrar de novo Pã... Droga Droga Acontece nas melhores famílias Mas, ó, pelo menos Eu tô com um dano fortinho E meu... Minha lagriminha, ela tá... Eu tenho... Eu tenho um bagulhinho ali pra eu... Ah, sei lá, mano Sei lá como é que tá minha run, cara Ela tá meio estranha Ah... Charm da... Opa, dano Damage mais shot speed Ótimo Eu tenho o Steven Nossa Eita Nada que eu queira aqui Nada que eu queira aqui Bora Deixa eu ver É O dano do meu laser tá forte Pelo menos O dano... O damage do meu laser Está forte Cara, tem muito bicho, velho Cara, coço o olho E... Isso Tem muito bicho, rapaz Ai, tem muitos... Aê, boa Consegui limpar a minha salinha aqui Consegui limpar pelo menos Minha salinha aqui, bicho Tá? Tá? Cara, o meu carinha tá flicando, velho A cabeça dele A cabeça do meu carinha tá flicando, bicho Ah... É não É porque eu não sou muito fã do Epic Heroes, cara O Epic Heroes seria uma... O Epic Heroes seria a minha escolha A minha escolha menos... Menos, tipo, legal, sabe? Que eu poderia escolher Então, tipo... O das bombas eu acho até legal, cara Mas o Epic Heroes eu não... Não sou muito fã, não Não por não ser um item forte Mas mais por não ser um item... Por não ser um item tão legal assim, sabe? Não ser um item tão... Tipo, ele é muito overpower E não é aquele item que você fala Nossa, que era da hora que eu acabei de ter De Epic Heroes Não, você fala Ah... Epic Heroes me carregou Que legal, sabe? É por isso que eu prefiro outras coisas Ah... Eu não quero nem tentar dobrar essa sala, velho Nem tentar dobrar essa sala eu quero, bicho Ela tá meio merda Tá meio merda, meu irmão Opa Garni! Cuidado com Garni! Cuidado com Garni! Cuidado com Garni! Cara, ia ser legal Agora ia ser legal um Soy Milk, velho Agora ia ser legal mesmo um Soy Milk Sim, pra eu ter uma rate of fire alta O foda é que eu já peguei o Tractor Beam, cara O Tractor Beam era muito da hora Nossa... Mano, eu caguei na run pegando... Pegando Epic Heroes, cara Eu adoraria ter ficado com aquela run Sinceramente Mas agora já foi, né, cara? Tudo bem, não chorem sobre a run derramada Merda Agora vai ser foda eu desviar, hein, bicho Agora vai ser foda eu desviar, hein, bicho Tá? Boa, matei! Ótimo! Cuidado com o Stain, o matador de heróis! Toma! Minha cabeça protege Minha cabeça de mamão macho aqui protege Pronto! Pacto com o Anjo! Perfeito! É! Blood of the Martyr Então, né? Então, né, rapaz? Eu vou... Eu vou tentar dobrar... Ih, ótimo! Ótimo, mas... Cara, eu vou pegar King Baby só pra tirar da rotação Só pra tirar da rotação mesmo Porque eu não... Eu não iria pagar pelo King Baby Sinceramente... Na verdade Tem uma máquina de herói aqui, garoto Tem uma máquina de herói aqui, garoto Esse daqui aumenta tears Esse daqui dá tears E dá tears pra caramba Porque minhas tears estão muito altas Eu... Essa porcaria dá tears pra caramba, cara Então é muito bom Bora! Próximo! Andar, garoto! Let's go! Vamos lá, cara Tá acabando, hein, bicho Ah, Curse of the Blind é horrível, bicho Curse of the Blind é horrível Que... Pedra no rim, cara Placenta Placenta também é meio merda Cara, pedra no rim machuca, hein, bicho É, eu acredito que machuque mesmo Eu acredito que machuque mesmo Não deve ser uma coisa que não tem nada, não Vai, bora Ai... Ai, pedra no rim Ai, pedra no rim Cuidado Opa, ai, cara Coça, coça, coça Isso Agora, agora eu tive que... Ah, pedra no rim Nossa Muito merda, cara Dá uma saraivada aqui, tipo Sai um pouquinho só de foice Que merda de pedra no rim é essa, bichão Que bosta de pedra no rim é essa, cara Opa Boa Cabecinha de mamão macho aqui Eu me... Opa Bosta A carinha grudou em mim ali de um jeito que ela não vai esquecer Então, skate Oh Oh, eu tentei... Eu dobrei minhas moedas Ah Pedra no rim Nossa, que merda Ai Quase Cuidado Boa Boa, garotinho Aê, garoto Toma Toma Ai Mano, eu tô muito lento, velho Tô com 0.6 de speed Não tá legal Curtindo terra samba não é nada bom Oh, pedra no rim Caramba Que saraivada merda que eu tô com pedra no rim, cara Que saraivada merda mesmo Merda, merda Que saraivada merda mesmo Tá Vem aqui, Zé Roela Vem aqui, Zé Roela Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ô, Maria Ô, Policéfalos Ai, morre logo Ai, morre logo Puts Morreu Ai, pedra no rim Ai Toma Cara, o bom desse Tecnologia 2 É que ele tá arregaçando de dar Arregaçando mesmo de dar De dar DPS Ai, merda de monstro Merda de monstro Sai, monstro Sai, monstro Pode sair Que isso tá ruim demais, rapaz Ai, pedra no rim Mano, olha que saraivada merda, bicho Pronto Ó o que temos aqui Ah, não Tem um pacto aí Nossa, duas guerras Sai daqui Mano, eu não tinha velocidade suficiente Pra correr da bomba troll, bicho Eu não tinha velocidade suficiente Pra correr da bomba troll, bicho É triste, velho É triste quando você não consegue correr da bomba troll Não, rapaz Por causa Por falta de velocidade Ó Quase Ai, pedra no rim Isso Tchacharararachá Tchacharararachá Agora me pegou Ai, coça Isso Pronto Coça Pronto Isso Pronto Mata essa bosta Boa Eu passei a cabeça nele Passei a cabeça Ota Ai, pedra no rim Não foi tão bom assim não No pacto temos Ótimo Ótimo Book of Book of Sim, sim, sim Esse book é tão profundo Mall of the void Ótimo, garoto Book of Sim, mall of the void Consegui pegar dois itens de pacto Perfeito Ah, pega todo o dinheirinho Pega todo o dinheirinho Dinheiro Dinheirinho Eu não vou pegar nenhum desses itens Porque são itens sandômicos, cara Não compensa eu ficar torrando meu dinheiro em itens sandômicos Então Próximo andar, garoto Bora Show Hora do show, porra Opa Yes, mother Hello 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 Tududu Bora Opa Não, não preciso de nenhum desses itens Pra falar a verdade É Então Vou comprar aqui a bombinha de 3 centavos Yero bombastic Yero fantastic Na verdade também não quero nenhum desses itens Por Por esse dinheiro, cara Será que eu não quero nenhum desses itens mesmo, cara Bora Bora Bora, maquina de Yero Cadê a minha bateria daqui, bicho? Cadê a minha bateria daqui, bichão? Opa 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 Carberry Com certeza Toothpicks Ótimo Agora melhorou bastante, hein Bora Ah Pedadorim Melhorou bastante, cara O meu Minhas tears, cara Adorei Adorei, cara Estavam meio bostas mesmo Então, ó Molda Void Molda Void Ótimo Não, tô preparando o Molda Void já, bichão Droga Drogas que era esse cara lá Molda Void neles Hora do Molda Void Opa Cuidado com o guardão que pula Molda Void neles Opa, boa Boa Boa, garotão Toma 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 Toma, rapaz Toma, meu rapaz Molda Void neles Perfeito Perfeito, hein, cara Esse Molda Void foi lindão, hein Eu pisei Eu pisei no Creep Molda Void Pronto Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, bichão Vamos fazer o seguinte, bichão Cara O Void Mano O Void Vai ser muito bom Com essa pacarinha, bichão Então eu não vou nem tentar dobrar o Droba Droba Dobrar o Void Porque Molda Void neles Porque Molda Void Charará Conquest Nossa Senhora Conquest Não Com o Molda Void Contou, garota Aqui temos Dois Um Krampus E o Krampusão Vai tomar no seu botão Ou Hey Oh Let's go Vamos pegar dinheiro Eu preciso curar Cuidado Matei os dois Ótimo Nada aqui Que eu queira Corre da bomba Vamos lá pegar O dinheirinho Eu com certeza Vou rirrolar Eu tenho o Carberry Olha Eu tenho o Carberry Eu tô muito bom Nossa velho Olha isso Olha isso Garoto Olha isso Meu Deus do céu Eu vou pegar aqui Parece que eu tô com probleminha Bicho But in the box What the fuck What the actual fuck Was that Mano What the fuck What Não, não pega tudo o dinheiro não Vai What the fuck Bicho Não, pega tudo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bicho Uou 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 Yeah Yeah Sem você Eu não viverei Tem um item de 7 centavos aqui Bicho Eu vou com certeza Torrar meu Meu dinheiro em itens de 7 centavos Caramba Bola Bicho Certo Pega aqui Pega tecnologia Zero Pega leite Pega descarga Pega isso aqui também Pega Ai 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 meu Deus do céu Caramba Bicho Caramba Bichão Pá Full health Full health Death Death E Full health Ótimo Caramba Bicho Nossa 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 Não compra item de 15 centavos Né bicho Não compra item de 15 centavos Zé Ruela Cara Tem muitas Chaves Tem muitas Chests aqui com Despeto Cara Cuidado Tem muitas Chests aqui Despeto Bichão Full health One Makes Small Caramba Zé Ruela Death Oh Esse trinquete É ótimo Bicho Esse trinquete Aqui é ótimo Por quê? Porque ele vai impedir Que eu pegue mais cartas Mano Quantas full health Bicho Full health What makes you small Pronto Oh Shit Full health Full health É Eu consegui me matar Cara Eu consegui me matar Velho Ai Que bosta E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa um like Comente E se inscreva no canal Para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau